Seu por 6 a 2, a equipe paraguaia, o Libertar Limpenho, vão decidir o primeiro lugar no grupo C. Olha o Palmeiras apertando a saída, Ari Borges recuperou, mais atrás, Andressinha bateu, colocado. Ari Borges, vai subir a bandeira ou não? Posição legal, deu a arbitragem, Bruna Caldeirão, bola no meio, cruzou. Vem o levantamento, a bola buscando ali a primeira trave. Gol! Andressa, tem o levantamento, colocou na primeira trave, desvio de cabeça. Gol!